Bom gente, já que é o que todo mundo compra, pode ser um carro pequeno, uma coisinha. Peraí, todo mundo compra, mas não é o que todo mundo quer. Tem que ser um pouco cheio. É, mas vai sair caro. E tem que ser um pouco cheio. Tem que ser maior, mais confortável. Com bom preço. Aí, porra. Que caro! Você consegue chegar nos vinte e poucos mil. No response to you on the face. O back of the game. Platicamente.